A Carpetão Decorações tem pra você um verdadeiro mar de tapetes. São nacionais importados de todos os tipos, de todos os tamanhos, num estoque enorme pra você vir, escolher e pagar, sabe em quantas vezes? Em três vezes. Aliás, tudo na loja em três vezes, tá? Você vai encontrar também carpete de madeira, carpete nylon, tem cortinas, tem persianas, tudo em três vezes. Vem aproveitar, ó. Começando com trevo piso, carpete de madeira, várias cores. O exemplo aqui é a cor Cabreúva, R$ 30,90 o metro quadrado colocado aí na sua casa em três vezes. Gostou? Tem mais, vem pra cá. Agora, ó, sobe aqui, cuidado com o degrauzinho, um, dois, três, subiu. Agora aqui, ó, carpete de nylon da Tapacol. Esse é o Tapacol Vip Nylon, exclusivo da Carpetão. São dez cores a partir de R$ 19,90 centavinhos, um metro quadrado colocado, colado pra você, tá? Ora, ali, da Bandeirante, eles têm um super exemplo da promoção, que é o tapete Dublin, pedindo um e meio por dois, por R$ 19,90 centavos a peça em alto relevo. Vira pra cá, persianas, cortinas, eles têm de montão também, tá? Tá? Começando aqui, olha, um exemplo que eles têm em cortinas pra você, você pode fazer sob encomenda também. E lá no fundo, você vai encontrar a persiana vertical. Tem nacional importada e, a partir de R$ 18,90 centavos, um metro quadrado, colocada na sua casa, você já leva a persiana vertical aqui do Carpetão, tá bom? Vem aqui de segunda a sábado, das nove às nove, no domingo, das dez às dezoito. Avenida Santo Amaro, 3.607, no Brooklyn, o telefone é 531-9877, o estacionamento pra você é grátis. Carpetão, vem.